Encosta encosta meu encosta Olha aí estás a fazer o quê? Ai! Estás a fazer o quê? Com quantos? Matei um! Sexta merda é onyx Sexta merda Sexta merda Sexta merda Agora fechou tudo Matei dois! Matei três! Matei três! Matei um! Calma Cardoso Bora, bora Cardoso Tuca tu Tem que ter bala Não sei de onde Tem que ter bala agora Tem que ter bala Tem que ter bala Tô aqui Oxi! É isso que pode ser 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 Não, não, não Então West Tu não queres fazer pois não? Não, não, não Tu vinte e dois mil e quinhentos Vem aqui Oh, oh bebé Olha, quando tu vais a um supermercado novo Bem rapaziada Tchauzão, Ricardo Muito obrigado do perfume do coração Maluco Muito, muito obrigado Muito obrigado Fica com as rodas Com as jantzes Com tudo Mano, se eu digo que não sabia É, o Yannick só vai te dar mais este carro A seguir tem que estar ao jantar Margarida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não pode ser nada Só estou-te avisar Não te metas com ela E a Anick Bora mas é a... É, estou agora vou meter forte no twitter dela No meu jacuzzi Bora Tá bom Ai, estás a brincar Eu vi, eu vi Eu na altura vi Eu vi Mete, mete 7 Mete ou não? Mete, mete ou não? Mete Conheces o leão anterior? Hã? Dá-me uma para a doutre De jogo 4 Cuidado, não diga-se Eu também deste Ai Estão-me a tentar-me perda Que brincadeira de merda Tá, então vem mulher Quero ver se tu aguenta Bola gostou de que Fazer careta Que a sua bandida E mama Sua nefeta Deita pro Aurelio Mas vem sem fazer careta Deita pro Aurelio Mas vem sem fazer careta Aaaaaaah 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 Yes! Ainda da 1 do chat Que tá ai do inicio ao fim Do stream a arrebentar com tudo Durante o ano todo Portanto vamos com tudo Para o próximo ano Chat esta merda Não há cá descanso Não há nada Vamos entrar dia 1 Temos stream outra vez Dia 1 temos stream outra vez E vamos entrar com tudo dia 1 Chat quer ver toda a gente A arrebentar com tudo caralha Muito obrigado a todos Vamos dar ai uma raid Não sei a quem chat é que vamos dar Bom ano Didi Ai o gajo Bom ano palhaço Muito sucesso ai o Didi Dá-lhe forte na Twitch caralho Vai com tudo chaval hein Vai com tudo mil Tiena é teu Olha ele vai precisar de tal gemas Deixa não assinar os mates Se for Durante 10 minutos Para ele saber respeitar a fila Não Não sabia Não sabia Não sabia Não sabia Não tira Não tira Não tira nada Não tira estes tu braços Pois é melhor não tirasse Não lias de burrada Ah tu Tu Ah pá pá Tá mais aquela Fabinho Vieira Como é Como é Que carro é Fabinho Vieira E o carro como é que se chama Sadler É Tu que é gajo Ouviram 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 Olha É este gajo Olha É maluco É o meu Ah boa tarde Como é que o camion porquê Achei que era o meu Ah 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 mentiroso O alto da pão É Ouviram 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 Ouviram